Os Pixie Bans na telinha pra vocês! E já começamos aqui na POM com o ban do EZ do B-Boy que deixaram passar essa semana só pra perceber que realmente não vale a pena, né? Não é uma boa ideia e eu espero também o ban de Caitlyn. Com certeza, o EZ do B-Boy não dá pra deixar passar. Dá pra até inserir aquele meme do Ranger falando Galera boa, aqui que eu sei que foi esse campeão. Realmente ele joga muito com o EZ, seja no começo, no meio da partida. Ele sempre vai desempenhar muito bem. E uma coisa que a gente veio abordando antes do jogo era essa estratégia que o Santos estava colocando de dois assassinos. Kiana e a Kali, meio que pra dividir também a forma de dano entre mágico e físico. Você tira a Kiana ali pelo Flamengo, na minha opinião, já também vai inviabilizar a Kali pelo lado do Santos. Você acha que realmente tira a Kali? Jackpot gosta tanto, poderíamos ver na mão do Rainbow também com uma estratégia diferente, algo difícil na mão do Jackpot. Você pode deixar a Kali no meio e eu falarei a Camille no top do Jackpot, mas a Flamengo também já tirou a Camille. E agora eu fico na dúvida. Pois é, a Kali, assim, claro que ela não precisa fazer uma duplinha com a Kiana, mas pelo menos era o que estava dando certo pro Santos e o que parecia que eles gostavam de utilizar. Então, na minha opinião, eu acho que não vai ter a Kali. Ainda mais agora, eles mostram aí o nosso power pick do dia, realmente o 7, chegando como um quadraflex. Um campeão extremamente poderoso pra ser utilizado como first pick. Idealmente, você vai querer segurar onde ele vai, de fato, até o final do draft, né? Isso é uma arma muito importante pro draft, que a gente tem que ressaltar. O Flamengo, Renekton e Elise já indica topside sofrendo. É, já indica aquele joguinho pra não deixar o Jackpot crescer, não deixar o Jackpot jogar. Enquanto... Mas, assim, o Bankai também não tem um histórico tão forte com o Renekton. Calma lá, calma, calma, calma. Porque, assim, você tá bem no Sunalux contra... Já peguei o Minion aqui. Contra Bivói e Lucy. Coragem, coragem. É que, assim, Skit, eu acho que a rota em si dessas duas campeãs não é ruim, entendeu? Você tem o sustento, tem bastante escudo, né? E a Caitlyn, que é um campeão que tende a punir muito as barricadas nesse conversível, não tá participando do jogo. Nossa, Pyke. Calma que a gente já vai pro Pyke, então. Mas, ainda assim, eu acho que o mais importante é a rota do meio. Você não pode deixar o pessoal com muita facilidade de punir essa Sunalux, sabe? Então, vamos ver o que eles vão escolher pra essa rota. E Pyke, realmente, rota inferior, assumido. Mas, a gente sabe que é um campeão bonito de se ver, hein? O Healy Seng tem jogado com ele na LEC pra pouco sucesso, então é bom não se inspirar muito no jogo do suporte da Fenerik, mas, ainda assim, é um campeão forte contra alvos frágeis. Então, contra a Sona e contra a Lux, poderia ser Pyke e Draven, que as duas sumiam, desapareciam. Não dá nem tempo de clicar. Quero ver qual vai ser, realmente, o atirador que vem junto desse Pyke, porque já dá pra prever um jogo extremamente agressivo do Flamengo aqui na Pão. É, e um ponto interessante do Pyke, vindo nessa composição, é que, dependendo do momento que a Sona e a Lux utilizarem os seus escudos, mesmo assim, vai estar no ponto que a Ultimate do Pyke já finaliza o alvo. Então, tem que usar cedo esses escudos por parte da Sona e da Lux, porque, mesmo você tendo 1.500 de escudo depois, o Pyke vai te assassinar e te finalizar, mesmo assim, com a Ultimate. Então, tem um pequeno detalhe que, em relação a esse matchup, banimentos na segunda fase, Azir e Wukong no Flamengo. Cinco! Cinco atiradores pelo Santos. Olha, hashtag respeitou. Nossa senhora, Santos, é o que eles precisavam. Mas, sobrou o quê, então? Kaiça, um pouco low range pra trocar contra a Sona e Lux, né? Vai ter que chegar bem perto, mas o porte é alto. Pois é, mas dado... Dado ali as limitações aí da fase de Bans, realmente, acho que Kaiça tá ok como escolha. O Jin, como você bem falou. Chepe, a gente via muito jogando contra a Caitlyn pra segurar, né? Essa fase de rotas poderosa, que não é o caso de Sona e Lux, né? Então, talvez a Kaiça pode se sair melhor nessa partida, sim. O Jin seria até interessante com o combo de controle, só não ser o DPS, que acho que eles querem jogar realmente pro Bivó e ter essa liberdade. Então, acho que da característica do jogador, a Kaiça cabe melhor. Embora, como a gente falou, vai ter talvez algumas dificuldades devido ao alcance e a build também. Será que vai pra build de Manamune, não tendo todo aquele burst tão cedo assim? De qualquer maneira, pelo Santos aparece junto com a Sona e com a Lux, um Aatrox e um Olaf. Dois campeões que aproveitam muito desse combo, muita cura, muito escudo em cima deles e um corque pro Goku. Nossa! Rapaz, é pra não deixar essa Sona e essa Lux jogar mesmo. E pra aproveitar da vantagem na rota do meio, né, Pão? Pois é, Skit. E olhando essa composição do Santos, por enquanto, a gente já falou bastante nesses jogos de Sona Lux, como essas duas campeãs tendem a melhorar o desempenho desses Bruisers, né? Temos três vindo ali, Olaf, Sete e Aatrox. Então, eles não têm um carregador pro final da partida. Então, é crucial que eles finalizem a partida ali no mid-game, entre 20 e 30 minutos. Se não, depois desse corque e Kaiça vão atropelar eles que nem um caminhão. Pode ter certeza disso. Olha, chefe, eu tô bem curioso pra ver como vai ser esse jogo. Goku tem um potencial enorme nesta partida, porque é um jogo de corque que ele pode começar de abatedora, se ele quiser. Pra poder realmente crescer, snowballar e ficar gigantesco. Temos o impacto da rota superior com Renekton e Elise. Jogo difícil aqui pra ser o Ryoga. Olha, realmente complicadíssimo, porque fica bem claro o que o Flamengo quer, né? Primeiramente, top regaçado. Depois, esses dois atiradores crescendo com a partir do tempo por ali, acumulando recurso. E é como o Napon falou, se o Santos não cortar o mal pela raiz, quando eles piscarem, o Flamengo vai estar atropelando. É, vai ser... Vai ser muito difícil pro Santos segurar esse início. Mas se segurar também, o skating deles é muito bom. Como eu falei, são muitos campeões com muita cura natural, mais o que vem do time, muita duração, né? São três tanques, basicamente. Acho que também é um dos motivos pela Kai'Sa. O Jim poderia ter muito problema também pra lidar com tantos tanques, com tanta resistência. A Kai'Sa, acho que consegue lidar com isso um pouco melhor. E vai, obviamente, precisar de tempo. Mas se chegar lá, o late game do Flamengo é... É avassalador. Quero ver como que o Santos briga contra. E cantou a bola, Skit. Tá ali, ó. A batedora nas mãos do Goku, meus amigos. Então tá aí. O último jogo da fase de pontos do CBLOL 2020. Santos de um lado, Flamengo do outro. As equipes agora jogando tudo que tem. O Flamengo depende da vitória pra classificação. A Prod é Santos desde pequenininha, meus amigos. Então, tá. Valendo! Vamos lá. Ver o que o Flamengo faz nesse jogo. Como eles conseguem encaixar um pouco mais desse early game. Se eles conseguem realmente impor todo o ritmo que a gente tá falando. E olha, o Lúcio vai dar de cara com o Jouzo. Já deve ficar por isso. Achei que o Santos poderia descer. Mas o Goku tava por ali pra fazer a cobertura. Então nada acontece no final das contas. Recuo, deixa a sentinela. Vai ter visão daquele bônus vermelho. E o Ryoga vai passar por ali. Não, na verdade ele colocou nos Krugs, foi isso? Desce um pouquinho pra mim. É que exatamente tá aí no botão dos Krugs. Ah, a sentinela pra ter noção de onde começa. Pra ter um pouco da visão de onde o Ryoga vai fazer essa rotação inicial. Obviamente que o Santos sabia que tinha um motivo, né? Pra onde o Lúcio ia colocar essa sentinela realmente. E agora vai ter um início um pouco mais protegido. Vamos ver se talvez o Bankai não faz, não desce pra colocar. Não, ele deixa no Rio mesmo pra se proteger. Perfeito. Tá ali então. Sentinela na parte de cima no Rio. Por parte do Flamengo. Pra garantir aquela visão. Teve essa avançada também. E no fim das contas, a equipe do Santos e também do Flamengo. Começa pela parte inferior da selva ali. garantindo os seus bônus. Eu tô muito curioso pra ver essas entradas, né? Porque aquilo fica legível. Fica claro que o Ranger vai querer dar aquele apoio na parte de cima do mapa. Então, é fazer esses campos e já correr pra lá pra fazer uma defesa. Como é que você não deve reagir, Skid? Acho que o jogo deles é realmente segurar, cara. É segurar, Chef. É ser um pouco... Entre aspas, passivo, né? Um passivo proativo. Em que você tenta se prevenir dessas rotações. Tenta ter o tracking do Ranger a todo momento. Não deixar a Elise encaixar nenhum gank. Não deixar a Elise ter vantagem de ritmo. E tão pressionando pra isso. E já faz, entrando agora o Lucy como completo pra cima do Juzo. Muita pressão de dano em cima dele. O incendiar ticou até o máximo. Mas do outro lado, o Santos conseguiu dar aquela segurada. É aquilo, né? Muita barreira. Teve exaustão também. A cura da própria Sona. E agora tá na vez de devolver um pouquinho pra cima do B-Boy. Mas não foi nem de perto ali o que o Juzo sofreu. O Lucy, olha só! Eles vão pro dive nível 2. A situação vai se complicando. O Lucy acaba sendo pego. E aí, amigo! BORCE BLUDE! E abre o placar, o Santos! O que foi isso, Flamengo? Qual a necessidade disso, chefe? O que aconteceu por aqui com o Flamengo? O que foi isso na rota inferior? A necessidade de jogada do dive, de tentar esse 2v2, de tentar o all-in embaixo da torre? Que tudo bem, o Lucy conseguiu sair, se realocou, mas o B-Boy ficou completamente rendido. O Rocky upou as habilidades corretas, então eles nem checaram o que o Rocky tinha upado ou não, pra saber se ele já tinha o controle nível 2. E com isso, tomaram o lance, de graça. Meu amigo, B-Boy, Lucy, vocês têm direito a um advogado, tudo o que vocês falarem vai ser usado contra vocês no tribunal, porque isso foi criminoso! Que coisa nessa rota inferior! Flamengo entrou de maneira desnecessária na pompa! E aquilo era uma rota que eles podiam ficar com tranquilidade! Pra que tudo isso? Olha, Shipe, eu tenho certeza que o objetivo deles não era pegar um abate naquele dive. Provavelmente era só pra dar aquela amolecida, tirar o flash da sono pra depois uma possível chegada mais fulminante aí, vinda da Elise. No entanto, o B-Boy se embananou pegando o agro já estacado da torre e tomou a ligação da luz ali da Lux e ficou pra trás. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, porque um pouco da estratégia pode ser colocada a perder aí. Pois é, complicado, complicado. Vamos ver agora como é que eles vão levar esse jogo a partir de agora. Meio e topo, ainda podem seguir o plano e o Ranger agora tá pra cobrar o Rainbow. Já conseguiu conectar muito bem o casulo, flash automaticamente, já vai pra segurança. E chegou um TP ali também por parte do Ryoga pra dar uma assistência. E o Flamengo conseguiu o que queria, pelo menos o básico por ali, que é tirar o peitiço do jogador da equipe do Santos. O TP nem é tão tirado assim, porque o Jackpot tinha acabado de resetar. Então, ele não reagiu de uma jogada que ele estava no topo e teve que descer, não foi tão ruim pra ele. É, mas o flash do Rainbow mesmo é o principal. Enquanto isso, o Bankai já volta à base, já volta com o Quarta Cura. A gente gosta de ver quando é assim, porque já tem muita cura do outro lado. E, normalmente, o Renekton em rota contra o Aatrox já faz isso, independente de ter Sona, Olaf, do outro lado. Exatamente, né? Então, escolha mais do que natural da gente ver acontecendo. E agora o Ranger aproveita essa movimentação que ele tá tendo um pouquinho à frente do Ryoga pra vir pro primeiro dragão do jogo, um dragão do oceano. O Ryoga tá um pouco atrás ainda. Ele poderia até tentar chegar por ali, mas aqui, eu não tenho informação. O Flamengo tá pressionando muito bem a rota do meio, tá voltando pra rota aí do Rainbow. Então, não tinha pressão pra o Ryoga dar a cara por ali. E o primeiro dragão do jogo, do oceano, vai ficar pra equipe do Flamengo. Primeiro objetivo importante. Esses dragões, como um todo, são importantes pra poder ter mais uma condição de vitória, dependendo até se for uma alma do Infernal. É possível, hein? Possível por aqui. É um boost muito importante pra eles, porque a gente fala tanto de toda cura, escudo, que tem o outro lado. Você cantera isso explodindo eles logo de cara, ainda mais com um Pyke no time. O batedor é pro Bivoy também, né? Então, são duas abatedoras ali nas mãos dos dois atiradores, dos da equipe do Flamengo. Tanto que o Goku começou com ela, quanto que o Bivoy agora que faz essa compra após a volta à base. O Rainbow não tem informação do que tá no Rio, então ele fez o correto. Não deu aquele face check, ele poderia ser sido pego por ali. Porque olha quem tá por lá. É o Lucy e o Ranger. Então, botou a carinha ali, meu amigo. É pra ser explodido. Já vem aparecendo o Lucy pra fazer aquele dois contra um. O Rainbow utiliza o ultimate, ganha distância mesmo com o Insignia. Ele nem se preocupa. Agora sim, um bom puxão. O Flamengo quer fazer valer a chegada e valeu! O Lucy acaba ficando com o abate. Ele criou a jogada e capitaliza em cima dela. Um ponto fortíssimo do Pyke é justamente essa criação pelo mapa. A Kai'Sa vai acabar ficando sozinha. É um atirador extremamente independente. Pode ficar ali na rota inferior sem muito risco. Mantendo a distância da Sony e da Lux. Agora que elas vão pegar nível 6. Vai crescer, vai farmar e o Pyke vai causar no mapa todo. É o grande ponto. Ainda mais que daqui a pouco, quando ele pegar nível 6, pode aparecer até numa rota superior. Junto com o Renekton, ele faz a iniciação. São quase que dois caçadores aí procurando gangues a todo momento do Flamengo. Pois é, né? Boa atividade agora do Lucy. Mostrando o porquê dele trazer esse pico de Pyke. Tentando deixar pra trás aquele dive realizado. E agora chegando no mid, conseguindo o abate. Deixando o Flamengo numa situação mais estável. E aquilo, se ele conseguir essa desenvoltura, essa velocidade de sair da sua rota. E ser presente por ali junto com o Renekton, o Santos vai viver um apuro gigante nesse jogo. No topo, o Bankai tomando um pouquinho mais de pressão. É o que a gente esperava. Talvez o Renekton, ainda mais agora nível 7. Tem o ultimate, pode brigar. E disputa no topo. 2v2. Se acertar o combo Flamengo, o Jack Mosh não vira muito mais rico não. Já entrou primeiro o Flamengo. Que essa troca, mas o Bankai acaba sendo focado. E ele é eliminado. O Ranger vai ter que cair no mesmo lugar. Será que eles vão esperar? Dá um passinho pro lado. Eles ainda querem perseguição. E dá tudo certo. Cai um, cai dois. O Santos limpa a rota do topo. Excelente resposta. E no fim das contas também acabou sendo péssimo o time do Bankai. Que flechou pra atordoar no meio dos Minions. Aí a Elize não consegue ir atrás. E agora o Flamengo quer compensar na rota de baixo. E daquela vez não deu certo. Agora quase deu, mas o Juzo tava ligado. Gastou tudo. Foi flash. Foi exaustão. Ele consegue a segurança da torre. Mas a gente já vê agora que com a força que o Lúcio vai conseguindo. Esses controles de grupos sucessivos. E a pouca vida, mesmo com muita cura por parte do Hulk e do Juzo. Com a sua barreira e com cura. Pode ser arriscado. Então, a equipe do Santos tem que ficar ligada agora nessa rota inferior. É, então, o Lúcio só não pegou abate porque não tinha nível 6, né? Não conseguia realmente combar. O Hyoga já tá lá embaixo, no entanto. Se tentar outro dive daquele, agora é um double kick pro Santos. Eu acho que eles não vão tentar outro, não. Só se o Ranger vier na cobertura. Pra quem sabe fazer a iniciação ele. Já viram o Hyoga. Já viram o Hyoga. Deram um passinho pra trás. Tiveram noção da presença do caçador da equipe do Santos. Então eles não vão arriscar por enquanto. O Dragão tá um pouco longe de nascer também. Então tem muito que o Ranger fazer por ali, né? Só vai continuar na sua selva. O jogo desce estabilizado. A vantagem ainda é dos Santistas. O Lúcio, ele reseta, né? Volta à base, mas ainda não pega o nível 6. Teria sido importante ele ter pego esse ultimate pra poder começar a andar pelo mapa com uma ferramenta importante na hora do seu all-in também. Vamos ver se ele faz a sombra em alguma rota pra poder terminar essa experiência necessária. Tá aí, vai pra rota do meio pegar isso. Tá aí no meio. Pois é, falta só um pouquinho. Pegou. Pegou o nível 6. Bastava um minion. Foi lá, disse, ó, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Goku fica na boa. Dividiu aquele farm. Tá com o nível 6 e agora ele se torna muito mais perigoso. Foi visto no topo. Tem ping pra cima dele. O Santos sabe disso. Então o Jackpot não pode ficar muito avançado. O Lucy tá naquela cobertura e mesmo assim ele vai. Vai tentar o puxão. Acerta. Por enquanto ele ainda não coloca o atordoamento. Porque o Ryoga vem chegando. O Bankai foi amplamente punido. Vai ser não obrigado a dar aquele recuo. O Ryoga já faz o predict. Encontra o Lucy. Goku vem subindo. Mas o Santos inteiro tá por ali, meu amigo. Os 5 jogadores vão se conectando pra cima no Flamengo. Já tem a passagem. O Rainbow completamente isolado no meio de todo mundo. Mas ele fez alguma iniciação. Gasta bastante vida da equipe no Flamengo. A persegue a espelha efetiva com o Jackpot. No meio de 4 jogadores. Já garante a eliminação. Passa pela parede. Encontra agora o Lucy. Ele garante a finalização. Mas ele pode ser finalizado. O Rainbow acaba não perseguindo. E no final das contas é um abate pra cada lado. O Flamengo tem uma composição que tem um poder de assassinato. De brigar. Mas quem troca realmente é Renekton e Elise. O Kork ainda demora pra poder crescer. E o Santos quer continuar. Quer achar mais alguma coisa. Porque o Lucy quase que dá esse face check. Então o Flamengo tem que depender um pouco mais do Bankai. Ele que não tá tão bem coordenado assim. E o jogo de Renekton mais uma vez não tá sendo dos melhores logo no início. Ele que faz essa ponte realmente pro Kork e pra cá. E se eu conseguir entrar no jogo. Meu amigo. Olha a atenção desse jogo. O Santos agora vem pra um dragão da montanha. Que é o segundo dragão do jogo. E aí fica aquele 50-50. O que é que vai ser o stack? Vai ser nuvem? Vai ser infernal? Infernal! Infernal. Era tudo que a gente queria ver. Porque agora essa batalha pelo dragão vai ser crucial pra partida. Ah, agora a gente pode fazer o meme de que o jogo vai pegar fogo. Literalmente. Assim que a gente gosta. Último jogo da fase de pontos. Valendo vaga no playoff. Que momento incrível com o dragão com alma infernal. E os dois times levaram cada um um dos primeiros dragões. Então quem pegar alma terá três infernais. Vai ser muito dano a mais. Vai fazer toda a diferença. É basicamente um jogo ganho. Segura a emoção, meus amigos. É CBLOL na reta final. Último jogo da fase de pontos. Se o Flamengo vencer, classificado. Se o Santos ganha, quem entra é a Prod. E o Santos arrasta o Flamengo junto com eles. Isso que a gente tá vendo aqui. Olha, último jogo com emoção total. E lembrando que não é só o CBLOL que vem nessa reta de emoção, não. Também a partir da segunda-feira, amanhã, temos a semifinais do CD. A partir das 18 horas. É Red contra Van. E depois temos Rensga contra Team One. Então é circuitão e CBLOL de mãos dadas na reta final. Todo mundo acompanhando. Porque esse epinzinho de 2020 tá daquele jeito. O circuitão que tá legal é toda geração nova. Todo jogador novo e todos os times. O pessoal tá jogando muito bem. Enquanto aqui, Ranger. O meio da equipe do Flamengo. São três contra dois. Mesmo assim vai render no Rainbow. Olha o que ele vai causando. Já causa a primeira eliminação. Vai cair. Imagina a sequência. É double. O kill garantido. Ele acaba sendo eliminado depois. Porém, o Santos vai conseguindo. Empurra o Flamengo dentro da sua selva. Conquista mais eliminações. Um double pras mãos do Rainbow. E o Santos vai conseguindo escalar o seu jogo. Será que eles vão tentar jogar em cima do Lucy? Perigoso. Muito perigoso do Jackpot. Ele já vai puxando. Vai chegar. Chegada do Ryoga. Pra garantir a neutralização. Foram pro dive. Executaram. Garantiram. O Goku vem chegando. O Mud Fossil acaba não pegando. O Ryoga fica pra trás. Vai chegar. TP também por ali. Pra se juntar a eles. Ryoga. Jackpot. Rainbow. Na perseguição. Já foi embora o Gunplay. Já foi embora também o Goku. E vai indo embora. O sonho do Flamengo. Santos vai botando pressão. O Flamengo afobou por completo. Todo mundo afobou demais. O Lucy pra início. O Santos não ia fazer aquele dive. Eles estavam olhando. Estavam passando. Nada indicava que eles realmente iam se jogar por lá. E agora foi um por vez pra se matar. O Ranger também. Meus amigos. Que complicação. O Lucy agora volta. Tá tentando fazer a jogada com o seu teammate. As coisas vão se complicando. O atordoamento. Ele vai garantir a série de abates. Neutralização. O Ranger acaba ficando exposto. Mas acaba sendo eliminado também. É um pra cada lado. E aí Jackpot. Pode ir pra cima dele. Mas o Lucy consegue ficar protegido por ali. Vem pra invisibilidade. Que sequência incompreensível agora, Skit. Sequência horrorosa pro Flamengo. E muito boa pro Santos. Porque enquanto isso eles levaram a torre do meio. A rota inferior. O Jus e o Hawk farmaram sem problema nenhum no mundo. Quando conseguiram o seu espaço no topo. Foi toda a confusão. Foram vários abates pro Jackpot. Pra esse Atrox. Que olha. Eu posso não gostar do campeão. Mas quando ele tá afidado. Ele faz um estrago, chefe. E ainda mais sendo o Jackpot. O Jackpot também tem o seu Atrox conhecido. Ele sabe o que fazer com o campeão. A gente tá vendo isso em prática. Tem o Ryoga crescendo. E quando eles começarem a ser bonificados. Pela Lux e pela Sona. Flamengo vai ter que colocar sebo nas canelas pra correr. Porque a perseguição do Santos vai ser cabulosa. Já liberaram a torre Tchero 1 da rota do meio. Vai cair Tchero 1 também da rota do topo. A da rota inferior tá quase no chão. Mas o Flamengo vai levar aquela pra dar uma compensada. Dar uma respirada e aliviar um pouco essa pressão. Mas incrível o que o Santos vem fazendo. A partir desse meio ali. Desse tempo que vai chegando. Essa fase de rotas que vai se encerrando. E o Santos que vai crescendo. Lembrando que o Flamengo quer muito item. Então o Cork ainda precisa da Força da Trindade. A Kaisa quer qualquer item. Qualquer coisa. Pelo passo, suas habilidades. Pra começar realmente a bater. Eles precisam desse tempo. E eles queriam estar na frente desse meio do caminho. Pra também não deixar. Ou não depender tanto. De um erro. De um atraso da Sony Deluxe. O Lucy vai ter mais dificuldade. De encaixar suas entradas. Seus ultimates. Mas lembrando. Cada ult bem feito do Lucy. É ouro em dobro pro Flamengo. Eles recuperam esse jogo rapidinho. Pois é. O Jackpot agora obrigado a utilizar o ultimate. Pra se distanciar. São três pra cima dele. Vai tentar virar. Porque ele sabe que já tá abatido. Ele vai tentar levar alguém junto com ele. Muito dano sendo colocado. Rapel pra cima dele. Mais uma vez. E tá aí neutralizado. Consegue garantir o abate aqui no Flamengo. E vem pra mais uma torre. Então eles abrem mão do dragão. Pra conseguir um abate. Uma torre. E um ultimate do Pyke. Como eu falei. Vale em dobro pra eles. Vale muito. Tomar cuidado com esses stacks. Mas como é apenas o segundo dragão do Santos. Ainda assim vale a pena. O jogo continua muito equilibrado. Não dá pra saber direito. Quem que vai conseguir essa dianteira. Quem vai conseguir sair na frente. O Flamengo agora tem acesso também a um arauto. Que pode liberar a rota do meio. E equilibrar o jogo em torres. Pois é né. Então tem mais aquela. De o sonho vai cair no de um lado. O sonho vai sendo garantido do outro. Nada disso. Tá tudo igualado. O Flamengo deu alguns deslizes. Sim. Isso é fato. E o Santos aproveitou pra dar uma disparada. Mas agora o Flamengo quer compensar. Quer voltar atrás. Ih rapaz. O bancarinho para tirar e ficar ali. Bateu na parede. E agora o Flamengo resetou. O Santos voltou primeiro. Consegue. Vai levar o arauto também. Então. Tinha sido iniciado mais cedo. Eles até pensaram em fazer. Mas a Sony e a Lux estavam por lá. Não tinha uma iniciação mais tão direta. O Lucy já estava sem ultimente. Então tiveram que recuar. Obviamente que quer comprar alguma coisa. O B-Boy agora também. Quem sabe o Flamengo não comece a pegar ritmo com isso. Mas ainda assim. O Santos está numa situação confortável. Já tem uma troca de dois itens, chefe. Em 18 minutos. Isso é. Dois itens. Dança da morte. Inclusive um deles. Então. Vocês aí em casa. Ao redor de todo o Brasil e do mundo. Segura a emoção. Aguenta. Porque esse jogo vai pro finalzinho. Vai ser no detalhe. Vai ser no limite. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente quer. O CBLOL rendendo até esse último segundo. Nesse duelo épico entre Santos e Flamengo. As duas equipes buscando dar o seu máximo por aqui. Objetivos diferentes. Mas no final. A vitória vai ser alcançada por nesses dois lados. E vai ser ou pra uma classificação. Ou pra quebrar o sonho do outro. Napon. Realmente. Que jogo. Que jogo emocionante. Emocionante. Chape. Realmente. Olha. O Santos já tem tudo o que eles precisam pra encaminhar a sua partida. Dois itens no Atrox. Dois itens no set. O Olaf tá numa posição boa também. Não pode fazer isso aí. Mas de qualquer jeito. O próximo dragão. Vai ser um ponto que vai ser crucial pra partida. Porque como vocês bem pontuaram durante o jogo. Três infernais mais a alma. Pode ser uma condição de vitória gigantesca. Então vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente. Chape. Passos dele final. Passos oral. T2 que pode vir pro xeio a qualquer momento. Rainbow linha de frente. Consegue o escudo. Vai recuando. O objetivo do Santos é concretizado. Eles limpam a rota do meio. Deixam a passagem. A base do Flamengo ainda mais curta. Já começam a bater na porta. Tocando a companhia ali da equipe do Flamengo. Dizendo. Tô chegando. Se ninguém segurar. A gente invade. Os próximos 10 minutos. Chape. Devem ser a favoráveis pro Santos. 10, 5. 5 minutos no mínimo. O Colis tem uma composição que tava teamfight muito forte. Muito bem montada. Com muito controle de grupo. Vindo do set. Vindo da Sona. Da Lux. E uma linha de frente também muito grande. E ainda não tem as ferramentas pra lidar com isso. O Flamengo. O Cork e a Kaisa tão longe do seu ponto ideal. Com isso. O próximo dragão deve ir pro Santos. E daí bota o Flamengo na situação desconfortável. De ter que disputar todos os seguintes. Pra não deixar a alma pro outro lado. Que acho que definiria esse jogo realmente. Pode entrar num cenário de 50-50 também. Que é péssimo. Pro Ranger. Pro time como um todo. Então o Flamengo tem que começar nesse meio tempo a achar alguns pick-offs. Que isso diminui essa janela de vantagem do Santos. Pra isso que eles colocaram o Lucy em jogo também. Com essa escolha aí. Pra fazer pick-off. Pegar os jogadores adversários rapidamente. Tentar garantir essas recusões. Principalmente em cima do Jus e do Hulk. Pode ser agora. Pelo menos a tentativa. Porém o Lucy deu a cara e já foi embora. Do jeito que veio ele foi. Já ganha a eliminação do Santos. A vantagem numérica é toda deles. Perseguição pra cima do Bankai. Vai tentar sair dali. Enquanto que o Jackpot segura dois jogadores da rota no meio. E vai o Hulk naquela segurada. Consegue o desengage. Por enquanto a perda foi somente do suporte. O Bankai tem o seu flash ainda. Pode ser obrigado a gastar. É exatamente o que acontece. Ele veio pra segurança. Mas a custos altos. Ele não queria de forma alguma ter que gastar esse flash. Porque era a única ferramenta que ele tinha pra chegar na backline do Santos. O Flamengo realmente quer ganhar uma luta. Iniciar. Tem uma grande vantagem. É com o Bankai flechando na zona. Flechando na Lux. O Lucy vai junto. Tem todo o controle do mundo. E eles conseguem uma luta. Mas se não foi o caso. O Santos sai da vantagem. Aumenta mais aquela janela. E agora vai pro Barão. Ai, ai, ai. O Kito. Meu amigo. Olha isso. O Barão já perdeu metade da vida. O Flamengo vem chegando. Será que o jogo vai ser definido agora? Tu vai portar na jogada. O Bankai vai se unir a eles. A situação vai se complicando. O Santos já perdeu bastante vida. Tem que abandonar o covil. O Lucy não consegue o puxão. O Flamengo consegue o que iria. Mas o Jackpot não deixa resetar não. Ele continua. Fica naquele vai ou vai. Simularidade do Hawking. Tem que dar aquela segurada. Já teve o Coral utilizado. O Ranger tá por ali. Com sangue no olho. Vai tentar o Rob. E agora o Santos vai arriscar tudo? Será que vale a pena? Tenta agora o Engage. Já vai abandonando mais uma vez. O Barão ainda não é resetado. O amigo vai se ir com dano. Dando aquela observada. Não tem muita relação do que acontece lá dentro. Agora sim. Tem aquela sentinela dando visão. Sai mais uma vez aqui. O Santos pode ser terrível. O Hawking pode ser eliminado. Porém também o Bankai é focado por ali. Por enquanto são eliminações. O B-Boy na backline. Vai tentar garantir a eliminação. Já foi embora o Jackpot. Agora também o B-Boy. É uma bate pra cada lado. Vai ser embora também. O Hawking já são dois. E a equipe do Flamengo limpa o Santos. O B-Boy sai pela culatra da segurança. O risco total. O Flamengo tá de volta. O que foi essa teamfight, chefe? O que aconteceu pelos dois lados? O B-Boy serviu com uma distração suprema com o seu ultimate. E se jogou no Hawking, no Juzo. O Ranger também focou bem demais a Sona. E eles conseguem, que acho que era o principal objetivo deles. Que era esse dragão. Deixa tudo empatado. Compra mais tempo. Continua crescendo mais essa composição. A gente tá vendo. O Cork tá machucando. O Kaysa também. Mas o Santos não quer parar. Eles sabem que o momento é deles. E que eles têm que ir pra cima. O Cork caiu no Pistoro. Consegue fazer o combo. Vai se distanciando. Não tem flash, hein? Ninguém do Flamengo não tem flash. O Rússio Santos já conseguiu chegar a tempo. Vai tentar disparar o Cazulo. Não foi efetivo. O Ranger ficando pra trás. Já teve o flash gasto. E aí ele some perante o dano da equipe do Santos. O Flamengo agora com esse desfalque. Vai ter que dar uma segurada. Já o Santos inteiro vem chegando em peso. Foram dois teleportes pra fazer essa pressão. A perseguição. Tentar evitar que o Flamengo respire. Eles ganharam esse bônus. Mas o Santos quer abafar o jogo. O Flamengo só não perdeu o Barão. O Lucy não pode tomar esse pick-off. O Rainbow tem flash pra flechar nele. Pois é. O Lucy ficou demais. O Lucy ficou... Ele deu até um passo pra frente. E agora ele vai tentar vir pra cima do Ryôga. Pode ser o lance crucial. Neutralizado. O ultimate vai se distanciar. Vai tentando ganhar agora tudo o que ele precisa. Aumenta a velocidade. O Flamengo tem a vantagem numérica. E com a perda do Cazulo no Cloro. Pode ser tudo o que eles precisavam. Um belo combo. O Centelha final já entra. O Flamengo caiu contra-ataque agora. O cara caiu no meio de sob o muro. Ligou o Dominos. Mais a esteira batido. O Santos vai descontando. Dragamente e eliminação. Tem mais vida. Tá mais inteiro. Acharum com o número do caminho. Ele tá forte, mas é frágil. Dá bom o kill do jackpot. O Santos tá de volta. É tomada que temos um jogo. E o Lúcio agora também foi pego. O Santos está aí pra cima dele. Salvo pelo Ranger. Chepe, o jogo é muito tenso. Vai querer mais um Lúcio. Que intensidade a flor da pele, meus amigos. Cada passo, cada decisão. Cada clique por aqui. Vai criando história. Vai contando a jornada nessa partida. E é uma jornada intensa. Muito complexa. Iniciação do Barão agora por parte da equipe do Santos. Já voltou o bancar. Ele não tenta teleportar. Faltam ainda oito segundos. Então voltou o Goku. E ele tem TP pra tentar chegar agora nesse covil do Barão. Situação vai se complicando. Não tem tanto dano. Assim o Santos vai derrubar ele com velocidade. Vai tentar mais uma vez. Não se acaba sendo pego. Vai se esquivando por enquanto. Eles abandonam o covil. O objetivo era o bait. Pra pegar o Ranger. Rapel utilizado. Consegue chegar nas Aquamrias. Vai recuando. Tem TP agora na backlight. Pra chegar em Goku. E ainda por ali o seu pacote. Mas nem consegue. Já garante eliminação pra senhor Ranger. E se caiu o Ryoga antes. Agora caiu o Ranger do outro lado. E dessa vez o Santos não vai parar. É o Mambarão. Acabou errando o Pafim ali. O Ranger deu um passinho pro lado. Que deixou ele atrasado. Tinha que ter corrido direto pra rota. Agora não tem roubo. Agora não tem caçador pro Flamengo. Vai ter que lutar. Tem que lutar. Não dá pra deixar pra disputa final por ali. Tem que invadir. Esperando o melhor momento. O Bankai não tem o Flash ainda. Talvez esperando alguns segundos pra fazer esse retorno. Mas não vai dar. Já utiliza o pacote de Goku. Tem exaço pra cima dele. Muito dano em cima do Jiu. Zentador Bivoy. Tá cima dele. Pra ganhar a mobilização. Já tem a neutralizada. Pra cima da zona. O Fodengu vai segurando. O Baru vai ser executado. E agora. E agora. E agora. E agora. É garantido pelo Santos. Enquanto isso. Nogu ainda pode se eliminar aqui embaixo. O Hunter vai se estendendo. Goku na linha de frente. Vai ter pra garantir a eliminação. E o Manco pouquíssimo a vida. Também pouquíssimo a manda. É praticamente possível sair dali. Tentativa de entrada do Rainbow. Pra garantir a eliminação. O Flamengo vai se atendo às esperanças. A cada mesga que eles acontecem por ali. Mas o Santos quer eliminar o jogo. Eles ainda podem perder bastante bônus de barão. O Goku continua resistindo. O Ranger já voltou. A utilização pra cima do Ranger. A equipe do Flamengo quer tirar o máximo de bônus possíveis. Porém o Santos triunfa no final das contas. Olha o Ranger pode pegar. A Ranger vai pegar mais um. E agora nada disso. Eliminado o Barão Margaritino. E agora o Santos vai marchando pra base do Flamengo. E esse jogo vai desmoronando pros rubro-negros. E eu falo, chefe, aquele lance no topo. E que o Flamengo afobou. Foi um por um. Aquele lance desandou demais esse jogo. Porque permitiu que este monstro existisse. O Jackpot com esse Atrox 8 barra 3. Mas eles ainda querem brigar. O Bankai tá de volta. Mas eles têm que perceber que uma hora eles vão ter que parar. Vão ter que descansar. E botar item nos seus carries. Porque não tá dando. Eles não conseguem dar mais dano do que o Santos tem de cura. O jogo não para. Não dá pra respirar. Não dá pra piscar. Se você piscar, perde algum lance no jogo. Intensidade máxima pros dois lados. As equipes não querem deixar essa oportunidade passar. Como a gente falou. Mesmo sem chance de classificação. O Santos quer mostrar sua força. A sua capacidade. Quebrar o ritmo do Flamengo. Não deixar que eles classifiquem. Já o Flamengo precisa dessa vitória. A classificação é o tudo ou nada. Se eles perderem aqui. É a Prod que vai pra semifinais. Então, meus amigos. Todo o foco do mundo possível nesse momento. Porque o Santos vai invadindo a base do Flamengo agora. Pra destruir esse inibidor. Pra colocar Super Minions em jogo. Entendo pra cima do Jackpot. Ele devolve em cima do Lucy. E o Santos consegue o que queria. Agora a Sona tem a sua família em jogo. Porque temos Super Minions na Rota do Meio. Pelo menos o Flamengo como ganhou aquela teamfight. Lá atrás conseguiu pegar esse dragão mais recente. E com isso o Santos não terá alma neste momento. Mas fica a um ponto disso. Há mais um dragãozinho da alma. Tão estacando. Tão crescendo. A gente tá vendo que tá cada vez mais difícil de brigar. Essa Sona vai chegando no late game. E eu começo a me perguntar, chefe, que... Olha, vai ter Quark com 4 ou 5 itens. Kai'Sa talvez com 4 ou 5 itens. E não vai ser o suficiente. Será? Essa pergunta eu chamo os universitários. Ou melhor, o nosso analista na ponta. É com você. Olha, Skit. Respondendo um pouquinho na sua pergunta. Porque olha o tamanho desse Atrox, cara. Ele vai estar ali de mãos dadas com esses dois suportes. Sona e Lux. Realmente, pra melhorar um campeão que já tá forte, é sensacional. Então, é... Claro, o Flamengo tem um late game muito poderoso. Mas tá difícil de enxergar um caminho pra vitória deles aqui. Claro que ainda tem chance, mas tá difícil. Olha, se encaixar um teammate bom aqui, esse jogo acaba, hein. Vamos ver. O Santos vem avançando. Pressão máxima pra cima da equipe do Flamengo. O Rainbow na linha de frente. Olha essa entrada agora. O Flamengo, literal, olha o fim de jogo chegando. O Goku já vai de base. Vai equipando o Santos em tudo que precisa. Vai limpando tudo e todos. Tem a onda gigantesca de Minos. A rota no meio. A pressão é toda deles. E sem o Goku por ali é difícil. O Flamengo conseguir segurar. O criador de Nexus focada. Tentativa de entrada. É o Santos acabando com o sonho rubro negro. Eles vão com tudo. Não precisa de classificação. O intuito é um bom League of Legends. O criador de Nexus já cai. A segunda vai na sequência. E comemora a PRG. A equipe do Santos vai limpando o Flamengo pra garantir a classificação dos prodígios. Que vitória do Santos. Que jogo foi parte deles. Tudo muito bem executado. Mantiveram a calma. E parecia que o outro lado, parecia realmente que o Flamengo sentiu a pressão. Tava afobado. Fizeram algumas escolhas bem arriscadas. O Renécto do Bancai, que não tem um histórico bom. O Paik do Luce, que o campeão em si já não é tão popular. E o último jogo de Paik do Luce também não foi aquelas coisas. Enquanto, acho que o Santos fez uma composição bem do meta, bem tranquila. Conseguiram as vantagens que precisavam. E tiveram um bom jogo. É, meus amigos, vou até, só um minutinho aqui. Vou pegar um pouquinho de oxigênio. Porque que partida pegada. Do início ao fim. Não parou. Intensidade máxima. E de intensidade, o Santos entende. Levou melhor. E vamos conferir tudo mais uma vez agora. Os melhores momentos da partida. Rapaz, que jogo. A gente falou que esse domingo ia ser muito importante para a classificação. Que ia ser pegado. Que ia ser no coração. E a gente chegou nesse jogo. O Flamengo só jogando por eles. Para conseguir justamente a vaga. E acabaram não conseguindo. Acho que muitas coisas eles estavam realmente muito afobados. A hora que deu ali uns 10 minutos, mais ou menos. Eu vi a Caixa com uma batedora. Eu vi o corte com a batedora. Com a lágrima. A Caixa indo para uma build que a princípio. Eu achava que ia também estacar uma lágrima. Mas eu estava pensando que ia ser um jogo para o Flamengo. Só jogar controlado. Só jogar tranquilo. Estacar os itens que eles tinham ali nos dois retiradores. E chegar depois de uns 20 minutos de jogo. Mas eles foram comprar briga. Foram lutar. Foram tentar a jogada na rota superior. Foram tentar a jogada em Arauto. Foram tentar brigar. E isso não era o caminho para eles vencerem o jogo. O Bivoy fez uma build que eu nunca antes vi na minha vida. Não existe nenhum site. Nenhuma referência nossa. Ninguém faz essa build. Já é uma build muito diferente. Começar com o Gumi do Infinito. Normalmente para a Caixa. Se você quer mais dano. Você faria até um colhedor. O primeiro item. Mas essa build realmente não é assim tão comum. Ainda mais sem Startup. Uma Manamune. Então acho que foram diversas coisas. Que pontualmente foi mostrando nervosismo. Foi mostrando a pressão. Que tinha esse jogo. Para o time do Flamengo. Como o Santos jogando solto. Jogando leve. Jogando muito bem. Preparados para essa partida. Conseguiram levar essa na ponta. Seguindo isso aí com uma vitória importantíssima para a tabela. E como vocês me falaram. Esse jogo foi pegado demais desde o começo. Não devia ser. A composição do Flamengo demandava esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que eles tinham sim. Umas janelas para criar nesse começo. Que era com a saída do Lucy para o mapa. Porque Sona e Lux. Não oferecem um perigo ali na rota inferior. Para poder punir a Caixa. Se ela ficar sozinha. Tanto que ela ficou lá por muito tempo. O Lucy ficou no mapa o tempo inteiro. E mesmo assim eles não ganhavam as jogadas. Para você ver como a composição deles pedia mais tempo. Então era uma questão. De chegar com vantagem de números. O Lucy chegando para ser um homem a mais ali. Para acrescentar uma pequena luta. E não essas lutas grandes que rolaram desde o começo. Isso deixou o Atrox muito grande. Ao mesmo tempo eles tinham uma dupla muito forte. Para arrancar a rota superior. Uma das coisas que a gente já viu. A Prod usar muito. Elize com o Renekton. O combo de controle de grupo. O combo de dano. A possibilidade de dive. Eram maneiras que eles tinham sim de jogar. Mas acho que não das formas com que eles escolheram. Também foi uma partida muito boa do Ryoga. Como ele estava sempre presente. Sempre impedindo que o Ranger conseguisse um gank. Dois contra um. Conseguisse ter uma variedade. Mais gente no gank. Então o Ryoga estava sempre lá. Para igualar os números. O Rainbow fez uma boa partida também. E nesses skirmishes. Nessas lutas um pouquinho menores. Sem ir entre os carregadores. Era bem claro quem tinha vantagem. Uma composição como tinha a composição do Santos. E também para jogar com os dois suportes. Depois de um tempo. Eles tinham muitas vantagens. Que eles poderiam se aproveitar. Que eles poderiam utilizar. E acabaram levando essa vitória. Como o Napon falou. Uma vitória importantíssima para a nossa tabela. Não tem importante assim para o Santos. Mas mostraram tão em dia. Mostraram um jogo muito bonito. Para fechar essa nossa etapa. Chefe. Eu acho que para o CBLOL mais disputado de todos os tempos. A gente encerrar a etapa em fase de pontos. Com um jogo tão disputado assim. Eu acho que fala por si só realmente. Um ótimo jogo da equipe do Santos. E eu acho que vale muito para eles sim. Pelo menos para a honra deles. Para mostrar que o gameplay está em dia. E agora vamos entender tudo o que aconteceu. Porque olha. Foi uma montanha russa de emoções. Vamos ver se foi uma montanha russa de recursos também. Agora análise da partida. Vai aí. Vamos lá chefe. É isso aí. Realmente foi uma montanha russa de emoções. Muita luta. Muito skirmish. O jogo inteiro parece que foi bem pegado. Depois de um tempo parece que estava todo mundo jogando. Muita emoção. Pelo menos principalmente Flamengo. Acho que ele já não estava mais no ponto de conseguir. Uma boa comunicação. Conhecer uma coisa muito limpa assim. Dentro das tomadas de decisões deles. E é exatamente isso que a gente esperava. Essa montanha russa né. É vermelho aí. É azul. É vermelho. É azul. E no final. O Santos definindo o Napon. Um jogo bem feito por eles. Bem controladinho assim. Nos seus timings né. Hora que eles pegaram também a vantagem no final. Foi só para acabar o jogo. Sim. Você vê. E com a quantidade de escudo e de curas que havia na composição do Santos. Essas lutas longas eram perfeitas para eles. E a gente viu como as lutas eram assim. Um iniciava. O outro devolvia. Morria um ou dois. Chegava o TP. O pessoal que morreu. Já nascia e dava TP de novo. E continuava a luta. Continuava a luta. Nisso. Sona e Lux. Eu preciso admitir. É o cenário perfeito para as duas. Para poder ficar dando um escudo. Ficar dando velocidade. Para esses Bruisers poderem lutar com mais facilidade. Sem contar em toda a cura envolvida. Então. Eu acho que o Santos enxergou muito bem a condição de vitória deles. Concordo. Eu acho que a maneira que eles precisavam lutar. Que eles tinham que executar as coisas. Eles sabiam. E eles estavam sempre conscientes. Sempre tranquilos. Em deixar isso acontecer. E é um dos motivos deles serem saídos com essa vitória mesmo. Chefe. Pois é. Jogão. Realmente para encerrar nossa fase de pontos. E uma vitória merecidíssima do Santos. Soube aproveitar sua composição. Trazer tudo o que precisava. E colocar em prática. Mas aí a gente sabe. Que mesmo com essa unidade absurda. De cinco jogadores conseguindo fazer um ótimo trabalho. Alguém tem que levar a coroa no final das contas. Né, Jesse? Sim. Não foi um jogo fácil. Foi um jogo que o time do Santos realmente individualmente. Todos tiveram boas apresentações. Mas esse jogo para mim. Ele brilhou demais. E também em contraste com a etapa dele. Jackpot. O que ele fez nesse jogo. Ele brilhou muito. Ele estava bem posicionado. Ele estava confiante. Ele estava agressivo. Ele estava conseguindo ser o dominante nessa rota superior. Conseguindo jogar muito para cima mesmo. Do bancar. E nas pequenas jogadas. Ele entrando no meio do time adversário. Como se não fosse nada. Tranquilinho. Com esse Atrox. Uma grande partida dele para fechar a etapa, chefe. Eu tinha falado. O Atrox do Jackpot. Pode ser bastante eficiente. Por mais que o Skit seja um Rager ou Atrox. Dessa vez, Skit. Deu certo. Jamais. Porque também a galera contribuiu. A galera contribuiu. Bem Atrox. Tá aí, então. Jogo finalizado. E também fase de pontos finalizadas. Vamos ver como ficou. Então, tudo isso no final das contas. Então, dos nossos oito times na classificação do CBLOL. Primeiro lugar, isolado. PEN Gaming. INTZ em segundo. Kabum em terceiro. PRG em quarto. Santos de Flamengo. Quinto e sexto. Furo em sétimo lugar. E na lanterninha. Temos a Vivo Cage. Então, confrontos definidos já por aí para os nossos playoffs. E aí, Skit. Que playoffs nos esperam? PEN contra a Prod. Jogaço. Que a gente acabou de ver a Prod ganha da PEN. Acabamos de ver esse jogo hoje. Eu quero ver na MD5 qual vai ser a diferença. Se a PEN vai se preparar melhor. Se o robô vai jogar de tanque. Vai parar de jogar de jacks. E coisas do tipo. E que vai dar mais jogo. Enquanto isso, INTZ e Kabum vai ser bem interessante. São dois times extremamente inconsistentes. Mas, num dia bom. Eles podem ganhar esse CBLOL ainda. Os dois jogos das semis. São os dois jogos que tivemos hoje. PEN e Prod. E INTZ e Kabum. Então, a gente vai ter na semi. A reedição da última rodada. Claro que, dessa vez, INTZ vai jogar com o elenco titular. É, com o time. Agora vai jogar com o time. Nossa, é essa aí. Eu senti essa farpa. Foi sutil, mas deu para sentir. Então, as equipes que jogaram essa partida de hoje. Vão também jogar essa semifinal. E que semifinal. Que CBLOL, realmente, né? Esquite de STV, Napum. Realmente, foi dos mais disputados que tivemos. E isso só se mostrou no reflexo da tabela. No último jogo que tivemos no dia. Ainda valia essa possibilidade. E a jornada desses times. De construção, reconstrução, evolução. Esquite foi muito intensa em 2020. A gente viu muitos times passando por alguns momentos mais complicados. Com aquele meio de tabela super difícil. Mas acho que chegamos em quatro boas equipes. As quatro melhores, realmente, para esse playoff. E serão grandes séries. Perfeito, então. Muitíssimo obrigado, Skite, GSTV, Napum. Também a galera do outro quarteto. Gruntar, Tixinha, Melão e Takeshi. Claro, a todos vocês que nos assistem. A galera por trás das câmeras também do CBLOL. Que todos juntos aqui estamos fazendo esse mega esforço. Para trazer esse League of Legends Online para vocês. Mas agora a reta final é real. E lembrando também que amanhã, segunda-feira. Temos o DDN mais cedo para debater tudo o que aconteceu. Às 5 horas da tarde. E logo na sequência, a primeira semifinal do circuitão. Às 18 horas. E também na terça-feira, a outra semifinal. Mais uma vez, amanhã, Redkens contra Havan. E na terça, temos Rensga contra Team One. Definição do League of Legends brasileiro. E você, claro, fica sempre com a gente. Muitíssimo obrigado pela companhia nessa super semana. Que foi muito mitológica. E a gente se vê tanto no Desafiante, quanto no CBLOL. Daqui a pouquinho, então. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau.